Bom dia rapaziada, voltando aos primórdios do canal, hoje eu vou fazer pra vocês uma faquinha feita em aço reciclado Especificamente disco de arado que é possivelmente aço 1075 ou similar E aproveitando que eu tinha uma encomenda pra entregar de faca de camping Eu reutilizei esse design que foi um dos primeiros que eu fiz na minha carreira como cuteleiro Óbvio que utilizando meus conhecimentos e equipamentos novos pra fazer uma faca longa, resistente Perfeita pra trabalhos brutos, mas também perfeita pra entalhes mais delicados por causa do formato do cabo Mas enfim, depois de pegar um pedaço de disco de arado e cortar o formato da lei dos nossos biséis Eu levei ela pra minha forja, onde eu cunhei ela com o meu logo e fiz o tratamento térmico Primeiro a normalização, depois a têmpera, depois o revenimento Se você quer entender mais do que essas três palavras querem dizer, clica no link do primeiro comentário fixado pra ver o vídeo completo Quando a faca saiu da forja, eu terminei de fazer o lixamento dela Primeiro na lixadeira de cinta e depois manualmente até o grão 400 Depois colei duas talas que eu achei que eram de roxinho nela com pinos de inox Deixei o cabo até o grão 400, afiei a faca, passei óleo e tudo e foi assim que ela ficou Eu pretendo continuar produzindo essa faca, mas eu não tenho ainda um nome pra ela Então deixem nos comentários uma sugestão O comentário mais curtido vai ser o nome que eu vou dar pra ela, valeu!